Vou resolver automático isso aqui porque o jogo não quer que eu lute, já crachei 3 dessa batalha. Vou ficar aqui me estressando pra lutar. Entrincheiramento de artilharia. Os anões são ótimas em posicionar artilharia. E criar baluartes e trincheiras para defendê-las. Existe projéteis mais 30% para a quantidade de artilharia. Arenito de Arábia. Os seus comerciantes se superaram. Surgiu no mercado uma profunda profusão de materiais de construção excelentes, o que reduziu os custos das obras. Bom! Grimnir, Aks, Thirst. Forne! Darnath, L'Abbul-Rawr! Onde os anões estão? Darnath, L'Abbul-Rawr! Entendido. Eu respondo para o clã e rola. Quero, Aks, eu venho. Ela é um bicho. Sim, realmente o seu exército é muito preocupante, Taurox. Só tem um pequeno probleminha, né? Você está enfrentando o exército de Matadores. Por favor, não crache. Deixa eu jogar, velho. Percebe-se o medo do inimigo quando ele está com o exército de Minotauros. Ele está escondido ali atrás, daquele jeito que ele estava. Percebe-se o medo do inimigo. Percebe-se o medo do inimigo. Percebe-se o medo do inimigo. É, aqui é normal. Percebe-se o medo do inimigo. Calma aí que eu quero fazer uma revista bonita. Se não for pra jogar bonito, eu nem abro o jogo. Minhas mãos! Não! Preciso de acesso! É um recorde... ...que a Vengeance começa... ...para os Ancestores... ...para o Forge! ... O que é isso? Olá, Tareza! Esse é o brabo. Caiu, bebê. Caiu, bebê. Atenção! Atenção! Vai ser difícil alcançar o exército de Minotauros. Vai ser difícil alcançar o exército de Minotauros. Vai ser mais 15%. Meu matador tem bônus de vestida igual uma cavalaria, 80%. É hora. Summona-me se puder. Minha axe se apresenta por guerra. Machados rônicos. Por comandante do rei. O que? Pronto? Que sorte? Eu, isso é um acordo. Pronto, minhas axe se imaginam. Pronto, minhas axe se juntaram. Mandei, cholo. Minha axe se juntaram eекоторou. Segundo. Lentos acelerados, quando? Quase, cinza. Pessoal, clã Morgrem. Então, não tenho esperança que eu vou jogar o multiplayer também Já que é do mesmo estúdio Eu estou fora! O que você quer? Eu não tenho esperança! Eu não tenho esperança! Eu não tenho esperança! É o que eu posso fazer! Para o próximo! Rune Lord! Estou saindo! Vem! Para a sabedoria do Vallejo! Vem! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL AQUI AQUI O que é isso? O que é isso? O que é isso? Precisa o grupo de guerra! Atenção! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou subir no nível 6 aqui Os matadores são mais matamonças, vocês precisam dar um bom dano, mas o que é que faltaria é a melhor coisa do mundo O que é que eu estou jogando explosivo? Pensei que vocês tem isso também Isso é maravilhoso! Vamos lá. Vamos botar uma serrnete aqui, vamos resolver isso. Vamos botar uma serrnete aqui. 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 Abre! Isso é um requecimento! Estranhos! FIER ON THE EARCH! SILENT! Abre! E aí João Botardos? E aí João Botardos? E aí João Botardos? E aí João Botardos? Agora chegou a explosão na cabeça, hein? Não tem nem conversa. Pode começar o lançamento aí. Parece que eles podem se arrumar O que eles podem se arrumar O que eles podem se arrumar O que eles podem se arrumar Não tem pra onde você correr, menina. Esse portão abre, a gente não precisa correr pra ele. Não tem pra onde eles estão e queixados. O que é isso? Vou pegar esse capitão mercenário ali Eu ouvi que o Lordhammer dizia que os ogres tinham o dobro do tamanho de um humano, mas parece que ainda o jogo diminuiu o tamanho deles Eu acho que ele tem o dobro do tamanho de um humano tranquilamente Tanto em altura quanto em largura, em largura talvez até 3 vezes o tamanho E olha que eu fiz nenhum jogo de terror de fogo do mar As coisas que tem, quando acontece no momento certo, dá um cagaço Mas o craque infelizmente até hoje né Está abandonado Tanto que o bichinho queria, ia receber um pombo de amor O que é isso? Reacts thirsts for war É legalzinho o CFT, mas sei lá Eita pô, tem uma borboleta dentro do jogo Mas sei lá, meio que enjoei Nem fiz muita coisa, mas enjoei A interação é legal no multiplayer Mas cansa bem rápido Ah então, o Kraken ser meio meh É uma das coisas que desanima Não faz nem sentido O bichinho se largar assim Coisa tão importante no jogo A Sartosa morreu Estava indo ajudar contra os Skaeve Aqui Estava indo ajudar contra os Skaeve A Sartosa morreu Estava indo ajudar contra os Skaeve Mestre de Runecraft Que talvez vocês gostam de usar É uma das duas pessoas que você gosta de usar É hora de fazer um pistão Ah cara, o que eu posso fazer Fique essas canons em frente As runas estão prontas Acordou, eu estou tirando as runas 5 turnos do Global é muita coisa, tá doido? Minha angústia se põe, Bruno. Estão prontos e prontos! Irmão! É hora de arrependimento. Um rug. Senhor do Clã Morgren! Preguiço, eu tive que copar todos esses heróis. A gente vai fazer uma cota de machados aqui. Você é instantânea também essa criação de item. Dá preguiça de criar item. Eu vi as rotações e agora quem tá ganhando é uns dos vacinados de Covid-19. É não. Porque Nervo tá ganhando? Ou é lagarto? Faz tempo que eu não olho aquela votação, não sei nem como é que tá Eu respondo para o clã e guardo Para o clã de honra Não sei João, quando eu tenho que jogar no load eu olho aqui Para o clã Vou ter que sabotar a democracia para salvar a democracia Falou que nem o Brasil agora Para proteger a democracia eu vou destruir a democracia Pronto Pronto Acho que é isso, gastei tudo que eu tinha de ouro Pronto Então, o volume que eu falei lá da afinidade Eu testei hoje a tarde Aquela arma que eu estava usando do Do Anganaki, acho que é o nome do bicho né Que é o dinossaurinho lá O tiranossauro Ela dava menos 20% de afinidade E eu não conseguia usar Alguns combos da minha arma Por causa da afinidade Aí eu peguei uma outra arma que tinha 0% de afinidade Não era negativo Essa eu conseguia usar normal Descarga elemental Enquanto eu estou agarrando no bicho Conseguia ficar batendo lá o golpe normal do B Então ela faz tantas coisas sem ser crítico É democracia quando a votação que eu quero ganha Se os outros ganham é golpe É basicamente assim mano Ai 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 Todas as telas do Empirica eu me matei pra pegar Indo tudo pro caralho Ahn Emboscar o Thorgrin? Vamos lá então né Que dá pra proteger os canhões Como que a gente é emboscado com um dirigível e um Jirocopter dando suporte? Tá com eu aí Ocorro Ocorro Não é Ocorro 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 E aí Você precisa que volte pra cá Você vai ser difícil de fazer alguma coisa com o canhão Vamos lá, aqui começa o caos E aí 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 Vem aqui meu filho! Estou procurando você! Rápido! Estou procurando-o! O espalda ainda não tem si! Está derrubando! Melhor do Valve! Obtenção do習ão! Vem aqui. Vem aqui. O R enjoying the game. Eu não medo. Esquerda, irmã! É super interessante! DRAG THEM! WE ARE RELINLESS! HIGH! GET THEM! MOVE! KAZUK! IT IS A RECKONING! TAKE A GAME! TAKE A GAME WITHOUT A BEHIT! I SWORN! GO! 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 TAKE A GAME! MOVE TO ATTACK! MOVE TO ATTACK! TAKE A GAME! ON THE WAY! ON THE WAY! MOVE TO THE ANCESTOR GODS! TAKE A GAME! TAKE A GAME! TAKE A GAME! NOTHING CAN STOP US! ONLY! ONLY! MORE! VERY WELL! THUNDURUS! SCARF! CHARGE! FOR THE ANCESTORS! Estou com a Thonkar e agora está chocando. O que é isso? O organo tem ele! Tazuka e Kathiki, up! Fale! Fale! Não! Agora! Vamos! Fale! 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 Esse senhor Zuggos Targog é tipo um pirata? Cara, eu acho que é! Se eu estiver enganado, é o que começa perto da... 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 Da capital do Masdamundi Fale! 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 A gente perdeu o ferronate... Enfelizmente, mas a artilharia pelo menos está viva aí. E aqui foi dois full stacks. Será que eu vou deixar... Será que o jogo vai deixar eu defender agora? Que duas vezes eu tentei defender, o jogo só crachou, velho. Vamos tentar, velho. Eu realmente precisava defender os povoados. Esse jogo não deixa ficar difícil. Não, os combos eu com certeza usei, eu tenho certeza. Por isso que eu achei estranho quando eu não estava conseguindo usar. Aí eu fui procurar porque eu não estava conseguindo usar. É o mesmo layout da outra cidade que estava crachando, então eu tentei lutar. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. FONDORESS! 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 LONGBEARDS! As clãs se juntam! Vem a Vengeance começar! Dias, warriors! Vem os Ancestors! LONGBEARDS! Vem! Bom, se não crachar agora... Talvez a gente tem que fazer uma boa defesa aí. Eu não sei porque aquela batalha estava crachando. Vem os Ancestors! Vem os Ancestors! Vem os Ancestors! Vem os Ancestors! FONDORESS! Vem os Ancestors! 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 Segura, segura, galera Segura, 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 segura. Em que os Ancestores? Segura, segura, segura. Segura, segura! Segura, segura! Eu acho que ele está de busca para ajudar aqui. O Durban Magus também já ajudou bastante. Fim de Fim de Vendor! Em casa! Vamos guardar! Vengeance! A ordem de ordem! Fale! Quarrelas! Vengeance! Para o rei! Entenderam? Traga eles! Antes dele subir no perdão, tá bom Esse enemy caiu, ótimo pra gente Descobre Oh, o portão quebrou Descobre Isso é um reconexão Descobre 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 Para os Ancestors Para os Ancestors Para os Ancestors Descobre 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 Agora chegando nas costas do Gigante Pega o Fugão ali Você pode ir pra cá Tem que esperar aí já está a sua ponteira Descobre 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 Dwarf Warriors Vá de Viscos Dewey ataca Vem indo Descobre Descobre Rangifar 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 Duas Descobre Rangifar Rangifar Atacar o inferno O Cranho se juntou! A Cranha se juntou! Vamos! A Cranha se juntou! Aperte esses crenças de crafford! Cranha! Aperte! A Cranha de Vengeance! A Cranha de Vengeance! Ela vai ativar as defesas! A Cranha de Vengeance! Atendere as arcas! Tente matar o máximo possível deles! Pegue! Tente matar o máximo possível deles! Tente matar o máximo possível! Ainda não vou. Olha aqui o que parece! Bomba! É, a votação sempre só pode ser pior, já teve fase nesse canal que a gente teve que fazer 3 campanhas de elfos seguida, porque deixaram todos os elfos pro final. Aí não tinha mais pra onde correr. Foi 3 campanhas de elfos seguida, elfos nobres, elfos apodestes e elfos negros. Ah, perdemos só uma barba longa, mas tá de boa. O importante é que a cidade não caiu. Essa aqui não teria o que fazer. É, mas aquela facção da rival daí não dá pra jogar direito. Ela não é bem lendária. Não tem mecânica única nem nada, ela só existe. Ele não é nem rival daí, né velho? Só tá ali do lado. Não chega a ser rival. Esse é um desafio, hein? Estou acirrada, eu aceito. Boa que morreu todo mundo, seu exército. E aqui está o senhor lendário da facção, o Rakush. Já chega em você, amiguinho. Vamos lá, calma lá. Torgrim, tivemos uma pancada e tanta nessas batalhinhas aí. Mas não tem problema. Torgrim está a level máximo agora. Pode ir para o Fausto Quebra-Fé aqui também. Me envia para a Vengeance. Re, pegue os realmos. É hora. Não está escondido porra nenhuma. Sim. Sim. Algum bicho não mata aqui, acho que não. Então a gente pode ir acampar, vir até aqui. Vamos pegar um matador aí por enquanto. Não está tentando fugir ali. Esse aqui ficou preso como nós nele. Apenas as ruas. Grimnir é... É tão bom que foi feito. Se você diz assim, Bidling. Senhor, não vai morrer! Eu vou chegar nisso. Vamos pegar bombas de batalha. Summona-me, se você puder. Para a glória para os Ancestores. Summona-me, se você puder. Bidlingas e pelas. Para a glória. Para os Ancestores. Para os Ancestores. Para os Ancestores. Essa facção do Taurauk tem que estar sob controle já. A única facção que está me dando perigo iminente mesmo é aquela que está lá embaixo. A sabedoria do Taurauk. Vamos começar! Minha AXE é uma guerra. Minha AXE é uma guerra. Deixe-me estar sobre isso. Sim. 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 Eu adoro usar os Subterraneos para pegar o cara que está fugindo. Mas não vai rolar. Esqueci que você existia, Lancelot, por um momento. Então vem pra cá você. Vai ser ataque aqui. É, burlar a votação sempre tem como burlar, né? Brasil é que diga. Mas se for um pouquinho mais difícil já que o que era antes, eu ta bom. Vamos ver se ele vem pra cima de mim aqui. Aqui a chance de emboscada dele é praticamente 100%, eu to andando no meio do mato. Literalmente chamando, falando vem cá. Eu respondo para o clã e mantenho. Você tem minha origem. O AXE thirsts for a guerra. Dwarfs? Não tem nenhum aliado naquela backland. Eu vou fortificando aqui porque, né, o caos ta vindo daqui a pouco e vai vir provavelmente mais uma onda de uma esfera daqui da gente. Você, agora que a Sartosa morreu de vez, você vai lá brigar com os skis. Cara, Norska ta aqui? What the fuck? A gente vai precisar de Norska então. Espero que você seja um ótimo pirata amiguinho. Não fazia ideia que o Norska tava aqui. A gente vai fazer o Norska era um bom bom. O que você quer dizer? Eu vou te ver. É isso aí. Ó. É isso aí. É isso aí. A dor de fogo, que brilhe. Vamos vindo por cima mesmo que eles devem estar recrutando aqui em cima. A gente acorda o recrutamento deles. Você tem bastante minotau no exército né? Um ad. Um rug. Para a sabedoria da Valeia. Time for a recrutamento. Eu vou castar as runas. Obrigado por Runebler. Mestre de Runecraft. Isso é a guerra. Não se preocupe, George. Vamos lá. Não se preocupe por isso. Complicado hein? Tem bastante morrinhas que podemos usar aqui que estão interessantes. No caso morrem tudo beneficia eles né? Que é a merda. Nós vamos vir até aqui. Vem. Axos. Vem. Eu... Eu sou o Lelado de Rune. Deve ser o Lelado. Vem. 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 Lelado. Não se preocupe. Vem. 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 Não se preocupe. Vem até encarado. Vem deém. Vem. Vem. Não se preocupe. Vem. 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 Erici espalco... Move! Não! Fire! Reload! Fire! Shocks away! From the high king! Moving out! Vandas! Clean them! Ai, Hashi, come on! Nothing to do! Moving out! Move! No! Charge! Go! Strike out! Charge! Charge fast! Fly! And... Go! Go! Now! Charge! Nuremberg and stabber! Plow through! Strike out! Strike out! Charge fast! Tidal comes in! Go! Go! Shoot the water! Get moving! Go! Fire! Nothing to stop! Longfeeds! Range far! Range fast! Move! Go! Coloque. Coloque. General Obama. Suba, bomb. Coloque. No! O senhor não deixou. Eu sei. Onja-se o tempo. Onja-se o tempo. Vou gerar todos. Vamos! A janela! Entendido! Fio no caos! Fio no caos! Atenção! Não! Sim, cara! Para o Carizanko! Obrigado! Não! Lone-vid-vid-vid! Atta-fum! Hark out! Atenção! Atta-fum! 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 Beleza. Só uma marchada nas portas. Eu acho ela muito boa, mas a Budinza não tem necessidade, o que é muito grande, mas dependendo do anão que você estiver jogando, se você estiver com muita habilidade monstruosa perto, esses anões que arremessando são muito bons. Você tem que pegar os caçadores! Você tem que pegar os caçadores! Eu tenho que pegar os caçadores! Eu tenho que pegar os caçadores! Eu tenho que pegar os caçadores! Nós demandamos a terra! Minas! Eu! Eu tenho que pegar os caçadores! Sim! Vá! 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 Meio fio não é alto pra vocês, né! Gê? Nada, não. Sou grandinho já. Girocóptero melee, foda-se. Girocóptero melee, foda-se.